o Evangelho em Samaria. Eu coloquei um mapa aí para vocês, um mapa para ilustrar que o Evangelho nasceu em Jerusalém, estava concentrado ali junto com os apóstolos, e saiu por algumas pessoas no dia do Pentecostes pregando, mas com a perseguição de Saulo, os cristãos que saíam, o primeiro lugar que eles iam era para Samaria, e depois para Galiléia, tentando fugir para outras regiões, já que a perseguição estava concentrada em Jerusalém. Então é interessante também o Evangelho chegando a Samaria, porque nós sabemos que antes havia um conflito entre judeus e samaritanos, mas agora no cristianismo não existe mais esse conflito. Não existe mais esse conflito. nós vamos observar nesse nascimento da igreja, nós veremos já o desenvolvimento de algumas questões doutrinárias, e entre elas a visão que os cristãos deveriam ter dos gentios, que nós sabemos que vai gerar um certo conflito, entre Pedro e Paulo. Agora, aqui na Samaria, não havia isso, porque na verdade os cristãos agora tinham até que reconhecer os samaritanos também como israelitas, independente do que havia acontecido no passado. E agora eles, aceitando Jesus, claro, não havia diferença. Eu comento abaixo. Samaria era a região vizinha das Judéias, e era habitada por israelita das dez tribos, que se rebelaram contra Roboão, filho de Salomão, misturada com nações pagãs. Essa é uma questão que causava essa separação, acentuava essa separação entre judeus e samaritanos, porque os samaritanos realmente passaram por uma mistura, e quando os assírios dominaram essa região, eles enviaram muitos povos pagãos para habitar naquela região, e acabou que eles se misturaram, e assim os judeus tratavam eles com uma certa distância, por um desses motivos. O comentário prossegue. Jesus prometeu a virtude do Espírito Santo que capacitaria os discípulos a serem testemunhas até no estado vizinho, Samaria. A perseguição fez a profecia se cumprir. Então, Jesus Cristo havia dito para eles ficarem em Jerusalém até que do alto fossem vestidos de poder, e sermeiam testemunhas em Jerusalém, que era a cidade, Judéia, que era o estado, Samaria, que era o estado vizinho, e até os conflitos da terra. Então, para eles chegarem a Samaria, a perseguição acelerou esse processo, a perseguição fez a profecia se cumprir. A distância de Jerusalém para Samaria era de aproximadamente 120 quilômetros. Vai ter alguns pontos que eu vou colocar, sim, a quilometragem, para nós podermos dimensionar o trabalho dos primeiros cristãos para pregar o Evangelho. Só para eles saírem de Jerusalém para Samaria, mesmo mediante a perseguição, para pregar o Evangelho naquela região, era caminhar 120 quilômetros. O que significa você ir a Petrópolis duas vezes daqui a Petrópolis. São cerca de 60 quilômetros. Então, você ir e voltar a Petrópolis, na minha ampla, você poder chegar em um local onde não estava vendo aí da perseguição. A igreja inicia a primeira de muitas peregrinações. Depois surgirão peregrinações devido à perseguição do Império Romano, peregrinação devido à perseguição da igreja católica, e assim a igreja viverá em constante fuga. O melhor título para a igreja de Deus durante a sua história seria Igreja dos Peregrinos. Inclusive, eu vou falar para vocês, esse ponto, esse nome, Igreja dos Peregrinos, o homem que escreveu aquele livro, O Peregrino, ele se identificava como um cristão das igrejas anabatistas, e essas igrejas se identificavam como Igreja dos Peregrinos. Então, na história, ela ficou conhecida normalmente como Igreja Anabatista, ou Igreja Rebatizadora, mas o título que ela usa para si é Igreja dos Peregrinos. Então, aqui eles já começaram a peregrinar 120 quilômetros por causa da perseguição que Saulo estava fazendo em Jerusalém. E continua, Os judeus e os samaritanos não se comunicavam, mas com a chegada do cristianismo, se tornarão novamente irmãos, e trabalharão juntos pelo Evangelho. Então, esse ponto é importante na história, porque nós sabemos que os judeus e os samaritanos, eles estavam separados há cerca de 700 anos. Eles estavam separados há cerca de 700 anos. E o Evangelho fez com que eles se unissem. O Evangelho fez com que eles se unissem agora em irmãos, e principalmente nesse momento de perseguição. Principalmente nesse momento de perseguição.